Comprar Bitcoin ou Ethereum através do Nubank é uma furada e eu vou provar isso pra você nesse vídeo. Na real, mais de 2 milhões de pessoas já estão utilizando o Nubank pra comprar criptomoedas, mas elas estão esquecendo do primeiro mandamento do mercado cripto. Not your keys, not your coins. Ou seja, se você não tem as chaves, as criptomoedas não são suas. Você já ouviu falar sobre a quebra da corretora de criptomoedas AFTX? Era uma das maiores corretoras do mundo, uma das maiores dos Estados Unidos, muito utilizada pelos americanos, inclusive a Gisele Bündchen era uma investidora e também garota propaganda dessa exchange americana. E com a quebra dessa corretora americana da FTX, o mercado cripto derreteu. Tanto o Bitcoin quanto a Ethereum acabaram se desvalorizando muito, se criou todo um temor em volta do mercado cripto e você já vai entender o que a quebra da FTX tem relação com a segurança do Nubank. As pessoas que perderam dinheiro utilizando a corretora FTX, elas também esqueceram do primeiro mandamento do mercado cripto. Not your keys, not your coins. Ou seja, essas pessoas que utilizavam a FTX, compravam criptomoedas, mas deixavam as criptomoedas na corretora, quando a corretora deu sinais que iria quebrar, ela acabou travando os saques. E essas pessoas, mesmo tendo acesso à corretora, vendo o saldo em tela dos seus criptoativos, elas não conseguiam transferir. Nem sacar convertendo para dólares, muito menos transferir da FTX para outra corretora. Um ponto importante é que nas criptomoedas você não tem só a possibilidade da valorização, mas o principal benefício das criptomoedas é você ser o único dono delas. E você poder fazer com as suas criptomoedas o que você desejar, seja converter elas de dólares para reais, vender elas ou transferir elas entre corretoras ou para uma própria carteira digital ou carteira física, sem precisar da aprovação de um banco, de corretora, somente você decidindo quando você quer fazer isso, independente do valor, independente do horário. E se você chegou até aqui, com certeza você já aprendeu algo novo nesse vídeo. Então eu peço para você deixar o like para que esse vídeo seja distribuído para mais pessoas e que mais pessoas descubram os riscos do mercado cripto e não coloquem o seu dinheiro em risco para poder perder dinheiro. E agora voltamos então ao Nubank e vamos entender o que tudo isso tem relação com o roxinho. No Nubank você pode investir a partir de R$1 em Bitcoin ou Ethereum. A questão é que o seu dinheiro fica preso na plataforma da fintech, fica preso no roxinho. Você não tem as chaves para poder transferir para outra corretora ou para você poder transferir para uma carteira digital ou para uma carteira física. Nesse caso, sempre o seu dinheiro vai estar no Nubank e a única forma que você tem de tirar suas criptos do Nubank é sacando em reais brasileiro. Ou seja, se você compra criptomoedas no Nubank, você está na mão do roxinho. Igual aquelas pessoas que compraram criptomoedas na FTX e deixaram o dinheiro parado na conta da corretora. E hoje essas pessoas se arrependem amargamente disso. O ponto é que a FTX até dava a opção para você poder transferir suas criptomoedas, seja para outra corretora, seja para uma carteira digital ou uma carteira física. Questão que o Nubank não dá essa opção. Sem falar que no Nubank o seu saldo está travado na plataforma, você vê o seu saldo oscilando conforme a variação das criptomoedas e a única forma de transformar isso em dinheiro é vendendo em real brasileiro. E aí, tirando outro benefício das criptos, que você pode converter em outra corretora, vender seus bitcoins, mas ainda você mantém seu saldo em dólar, ou seja, parte do seu capital dolarizado. Coisa que o Nubank tira até isso de você. Além de você não ser dono das suas criptomoedas, você nem pode considerar ela dolarizada, porque a única forma de trazer ela para a tua mão é trazendo em reais brasileiros. E agora, bem rápido, eu quero trazer alguns pontos do contrato que o Nubank faz você assinar antes de você comprar suas criptas. Então, quando você entra no aplicativo para acessar a parte de criptomoedas, você tem que clicar lá em Li Aceito e dar um confirmar. Quando você faz isso, você concorda com esses termos que eu vou ler aqui e agora você vai entender como o Nubank tira o corpo 100% fora caso aconteça algum problema. E literalmente ele nem se coloca na disposição de dar algum suporte para você, porque ele diz que quem vai cuidar das suas criptos é um terceiro que ele contratou. Olha só. Na cláusula 2.18, o Nubank fala A custódia dos criptoativos adquiridos por você será realizada pela Paxos, nossa prestadora de serviços. E aqui no final ainda o Nubank fala O Nubank não é responsável pela custódia dos criptoativos, mas apenas por disponibilizar o ID aqui previsto. Mas esse ID, ele não dá acesso para você transferir para outra corretora e tudo mais. Na real, eles nem disponibilizam esse ID. Então aqui é outra questão do Nubank que diz ser tão transparente. Eles acabam nem colocando as taxas aqui e também eles dizem que vão liberar um ID, mas cadê esse ID? Quando você compra, não aparece. E não é o ID que significa que você é dono dos criptoativos. É só um ID que fala Você comprou no Nubank através da Paxos e esse é o comprovante da transação. Mas esse comprovante não dá direito para você tirar a criptomoeda e fazer o que você quiser dela. Olha essa outra aqui. A Paxos mantém seguros sobre determinados riscos relacionados aos criptoativos. Sendo certo que caso tal seguro precise ser acionado e o Nubank venha receber alguma indenização, ele repassará aos clientes prejudicados. Em resumo, o Nubank diz Se tiver problema, a Paxos deve ter algum seguro. Quando esse seguro for acionado e quando eu, o Nubank, receber parte dessa indenização, eu vou repassar o cliente prejudicado. Então veja que a todo momento eles sempre terceirizam a responsabilidade deles. E o último que mostra que realmente comprando criptomadas no Nubank você não é dono dos seus criptoativos é, olha só, sobre as ordens de compra e venda. Será que o Nubank dá autonomia para você executar essa ordem de compra e venda a qualquer momento? Veja o que o próprio Nubank fala Então aqui, meu amigo, essa cláusula 2.16 ela mostra tudo o que o Nubank precisava mostrar em 4 ou 5 linhas. Resumo, se você vê que o mercado está caindo, que o Nubank está passando por algum tipo de dificuldade e você quer resgatar suas criptomoedas, ele já colocou aqui, você aceitou no termo, que ele pode aceitar se ele quiser. Se naquele momento ele decidir não executar a sua ordem, ele não executa. E aí, se vier acontecer um problema com o Nubank, meu amigo, você perdeu. Assim como aconteceu no FTX. Lembra que no final as pessoas no FTX nem conseguiam sacar o dinheiro e depois elas levaram como prejuízo tendo dinheiro em tela, mostrando que ela tinha aquele saldo, mas ela não conseguia sacar? Nessa cláusula 2.16, o Nubank coloca exatamente isso para você aceitar. Eu vou aceitar ou executar a sua ordem no momento que eu desejar e eu não tenho nenhuma responsabilidade se você tiver algum eventual prejuízo. E como eu expliquei aqui para vocês, o Nubank com certeza não se enquadra naquele primeiro mandamento do investidor cripto. Que é o quê? Not your keys, not your coins. E o Nubank não dá as chaves para você ser dono das suas criptomoedas. Inclusive, ele mantém você preso na plataforma e faz você assinar o termo, tirando toda a responsabilidade do Nubank. Isso com certeza é não investir em criptomoedas ou investir do jeito errado. E aí você pode estar se perguntando, beleza Cleiton, mas qual opção então? O que eu faço para me proteger? O Nubank não disponibiliza isso, mas eu vou explicar duas formas que você pode proteger os seus criptoativos em qualquer corretora de qualquer problema. Bora lá, são duas opções. A primeira seria uma Hot Wallet ou uma carteira digital. Que é o quê? É você baixar um aplicativo no seu celular e você pode transferir então seus criptoativos da corretora para o seu aparelho celular dentro daquele aplicativo e as suas criptomoedas vão estar custodiadas dentro do aplicativo de celular fora da corretora. Então isso tira o risco da corretora. Se a corretora vier a quebrar, o que você faz? Você só transfere seus criptoativos da sua carteira digital para qualquer outra corretora que esteja funcionando. A opção número 2 seria uma Hardware Wallet ou Cold Wallet, também conhecida como Carteira Física. Aqui, algumas pessoas chamam até de pendrive para guardar criptoativos, mas seria uma Hardware Wallet. Dessa forma, você também tira seus criptoativos da corretora e transfere seus criptoativos para a sua carteira física. Dessa forma, seus criptoativos ficam offline. Você vai guardar isso aqui numa gaveta na sua casa e tal e é a forma mais segura que tem para você guardar seus criptoativos. Depois, quando você querer devolver seus criptoativos para o sistema para então vender eles, aí você transfere seus criptoativos da sua Hardware Wallet para qualquer corretora que esteja em pleno funcionamento e executa a venda dos seus criptoativos. Veja que aqui, nessas duas opções, você é dono do seu criptoativo e você transfere eles quando você desejar para quem você desejar. Coisa que se você investir através do Nubank, ele não dá nenhuma dessas opções, nem para você sacar para a sua carteira digital ou para a carteira física. O Nubank, literalmente, ele toma conta das suas criptomoedas. Então, quando você perde essa autonomia sobre seus criptoativos, na real, a gente pode dizer que você nem está investindo em criptoativo. E eu tenho certeza que nesse vídeo você já entendeu que investir em criptomoedas não é entrar numa plataforma de pagamentos, numa fintech, realizar a compra e ver um saldo em tela falando que você tem determinados bitcoins ou determinados ethereums. Porque se você não entender as cláusulas, o contrato e como funciona o armazenamento desses criptoativos, na real, você pode estar sendo enganado e entrando em uma grande mentira. Por esse motivo, se você deseja aprender a investir do jeito certo no mercado cripto, podendo aproveitar ao máximo as oportunidades, mas também não abrindo mão da segurança, nós preparamos agora uma oferta especial de Black Friday para o nosso treinamento Academia Cripto. É um treinamento completo que ensina você a investir em criptomoedas através de qualquer corretora e o principal, ensina você a guardar do jeito certo seus criptoativos para, como eu falei, você possa ganhar dinheiro na valorização das suas criptomoedas, mas também tendo a segurança que as criptomoedas são suas e não vão estar na mão de uma plataforma que terceiriza isso e você nem sabe quem está cuidando dos seus criptoativos. Esse treinamento vai estar em um desconto super especial na semana de Black Friday com um desconto real. Se você quiser participar e saber mais informações, aqui na descrição nós vamos ter um link que leva você para o grupo de WhatsApp da Black Friday. Então, entra no nosso grupo de WhatsApp e lá você vai receber todas as informações, condições de pagamento e o desconto por estar dentro do grupo do WhatsApp. Então, clica aqui, vai estar na descrição e entra no grupo do WhatsApp. E agora também aproveita e comenta aqui, você sabia tudo isso do Nubank? Você achava que o Nubank era seguro ou arriscado para investir em criptoativos? Sem falar que o Nubank é uma plataforma que às vezes dá prejuízo, né? Então, comenta aí se você sabia todos esses detalhes por investir em criptomoedas. Vale lembrar, pessoal, o Nubank está oferecendo há menos de seis meses essa opção, essa funcionalidade e já tem mais de dois milhões de usuários. E com certeza, esses milhões de usuários não assistiram esse vídeo. Por isso, é algo de extrema importância para você nos ajudar aqui é deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixa um comentário aqui, compartilha esse vídeo para algum amigo, algum colega seu para que ele entenda o quão arriscado é comprar criptoativos através do Nubank. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa o like que do lado tem mais conteúdos para vocês continuarem aprendendo. Até a próxima!